A estrutura inteira hoje funciona muito diferente de quando a gente começou, inclusive, nessa casa aqui, né? Hoje a gente tem uma equipe de trabalho que funciona quase de um jeito autônomo. Pra mim, pro Monarcho, chega pouca coisa de cabeça, tá ligado? Só quando é pica muito grande, assim, chega na gente. Nossa, e essa é a melhor coisa que aconteceu, tá ligado? E acho que é por isso que a gente tem sentido que a gente precisa fazer o flow de um jeito diferente, assim, mais com a nossa cara. Porque agora a gente pode fazer isso, tá ligado? A gente pode... Agora a gente pode dar mais atenção a coisas que têm a ver com o lado criativo da coisa. E não com o aviso de burocracia, de como essa porra toda funciona. Só focar no programa em si, né? É, mas isso... E acho que esse tempo que a gente tem pra pensar em como o bagulho aqui vai funcionar e não sei o quê, só é possível porque a gente tem agora uma estrutura que funciona independente da gente, tá ligado? Por isso que eu acho que a gente consegue diminuir o número de programas e mesmo assim não tem o impacto de conseguir manter a estrutura. Porque tem tanta coisa funcionando bem que a gente consegue aprimorar o nosso no sentido de... Não é mais, ou idealmente, não é mais o flow que banca a porra toda. Porque até o meio do ano era o flow que bancava toda a estrutura. Até hoje é, né? Não, o flow é uma grande parte. A maioria. Até hoje é. Mas as coisas andam sozinhas. Sim, sim. Tipo, não tem nenhum projeto que me dá prejuízo. Tá ligado? É o que eu tô dizendo. Mas os outros programas estão se bancando, é isso? Se bancam, se bancam há muito tempo já, inclusive. Entendi, entendi. Ah, o Vênus ele nasceu e em um mês ele se bancava. Ah. Então, a gente não tá... Tá indo bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Não precisa sair grana do flow pra segurar os outros. É, assim, a grana do flow, ela serve pra... Pra gente pirar em novas viagens. Quero ter uma porra de uma casa nova. Quero estruturar uma porrada de estúdio e ter um prédio. Tá ligado? Uhum. Não é se acabar o flow, acaba tudo. Se acabar o flow, não acaba tudo. Uhum. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Entendeu? Do caralho. Porra, ela é do caralho pra caralho, né? Só que a gente quer continuar pirando. Então, pra gente continuar pirando, você tem que continuar dando dinheiro. Uhum. Mas que tipo de piração? Cara, pro ano que vem nós vamos fazer um reality show. Nós vamos fazer uma porrada de coisa. Reality show? Então, essas piras que a gente tem, quem banca é basicamente o flow. Porque dá onde sai a maior receita, tá ligado? Uhum. Do caralho. Então, pra gente continuar tendo essas viagens aí e pondo em prática as doideiras que a gente quer fazer, time de Dota, projeto de jogos, projeto de não sei o que, sei lá, projeto social, vídeo fazer um... exatamente, virar sócio de outras empresas, caralho, isso tudo precisa de dinheiro, que é o flow que dá. Podia começar a transmitir os jogos, né? Mas é caro pra caralho. Novidades em breve. Novidades em breve. Agora vocês entregaram que tem alguma coisa aí. Eu só joguei a ideia. A gente pode começar a narrar. Libertadores. Barceleirão. Quanto mais... Ele vai juntando. Quem vai narrar? Esse é tu? Depois eu te conto. Imagina eu tô narrando um jogo de futebol sem graça. O cara dá um carrinho e tu fala, caralho, caralho, o cara cortou a grama. E o Monar comentando, não entendendo porra nenhuma. Eu acho melhor não, pra não ser odiado. Eu discordo que foi impedimento. Mas o Monar que tava bem na frente da linha, eu discordo. Mas é a tua opinião, pô. Minha opinião não foi impedimento. O que é impedimento? O que é impedimento? Defina impedimento. Fudeu, a maioria dos brasileiros não sabe. Claramente ele não estava impedido de nada. Se ele avançou, né? Ninguém impediu ele. É, ninguém impediu ele. Uma linha imaginária vai impedir? O seu run cap? Gostei. Fudeu, a maioria dos brasileiros não sabe. Gostei. Gostei. E aí Gostei. Gostei. Obrigado.